Sabe aquele reloginho esquisito que fica do lado do velocímetro com os números 1, 2, 3, 4 e assim por diante e aquela indicação de vezes mil barra minuto? O que que significa e pra que que serve aquilo ali, hein? Bom, o nome daquilo é tacômetro, mas se você preferir pode chamar de contageiros ou mais popularmente, marcador de RPM. Não, mas não tem nada a ver com a banda de rock não. Fica comigo até o final que você vai conhecer, vai saber pra que serve, vai saber tudo sobre esse reloginho aí, tá bom? Vem comigo, que no caminho eu te explico. Meus amigos, antigamente o tacômetro, popularmente chamado de contageiros, era considerado um item de luxo que vinha de série só nas versões mais completas ou esportivas dos carros. Depois acabou se tornando bem comum e equipando até alguns carros populares. Bom, o contageiros nada mais é do que um instrumento pra medição do número de rotações por minuto do motor e isso é representado por aquela sigla RPM que você já deve ter visto em alguma ficha técnica por aí. Por exemplo, quando você tá consultando esse tipo de informação e aparece lá que o motor tem 100 cavalos a 6 mil rotações por minuto. Isso quer dizer que pra atingir aquela potência, o motor tem que estar com aceleração suficiente pra fazer o virabrequim girar 6 mil vezes por minuto. Eu não entendi o que ele falou. Bom, vamos dar uma olhadinha nessas animações que eu sempre uso aqui nos vídeos. Pessoal, virabrequim, também conhecido como árvore de manivelas, é esse eixo aí embaixo que sustenta o conjunto de bielas e pistões do motor. Ele é movimentado pelas explosões que acontecem lá dentro dos cilindros, como você tá vendo aí na imagem. RPM é a quantidade de vezes que essa peça gira por minuto, ou seja, a quantidade de rotações que o virabrequim completa a cada minuto de acordo com a aceleração do motor. Repara que na ponta do virabrequim tem uma polia grandona que se chama volante do motor. Ela é acoplada ao câmbio do carro pra passar a tração pras rodas. Em resumo, quando você vê na ficha técnica que o motor tem 100 cavalos a 6 mil rotações por minuto, significa que pra atingir essa potência máxima, aquele eixo tem que estar girando 6 mil vezes por minuto. É exatamente quando você vê lá no painel do seu veículo, naquele reloginho de RPM, que o ponteiro está sobre o número 6. O fato desse mostrador de RPM ter aqueles números abreviados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é só por uma questão de espaço no display. Se você der uma olhadinha por ali, vai perceber que tem uma orientação que é pra você considerar cada número daquele vezes mil. Ou seja, 1 é mil RPM, 2, 2 mil RPM e assim por diante. Tá, agora que você já sabe o que é isso, será que você sabe qual é a utilidade disso no seu dia a dia, na prática, quando você está dirigindo? Não sei. Pois é, o Contagiros pode te ajudar muito a saber o momento ideal pra você trocar as marchas do veículo, caso você queira um desempenho melhor, ou ainda e não menos importante, um menor consumo de combustível. Tem muita gente que vive reclamando que o carro está gastando muito, mas na maioria das vezes é por causa do jeito errado que está dirigindo. Ou seja, manter por muito tempo o motor numa marcha de alto giro sem qualquer necessidade. É importante criar o hábito de monitorar o RPM de acordo com a marcha e a aceleração pra cada tipo de situação. Tem gente que costuma andar acelerando forte com o carro em marchas baixas, né? Tipo segunda, terceira. Percebe que o ponteiro do Contagiros fica sempre lá em cima, às vezes mais do que 5 mil rotações por minuto, ou seja, forçando o motor sem necessidade. E é isso exatamente que aumenta muito o consumo. É verdade. Pra quem quer fazer uma condução mais suave, com economia de combustível, o ideal é fazer as trocas de marchas ali entre 2.000 e 2.500 rotações por minuto. E quem quer uma condução mais esportiva pra aproveitar melhor, né? Pra encher mais o motor, já vai trocar as marchas ali entre 4.000, 4.500 rotações por minuto. Isso eu tô te falando baseado em carros de passeio, dentro de uma realidade da maioria das pessoas, né? Porque se for pensar em carros esportivos, os grandes carrões esportivos com aqueles motores enormes, aí a faixa da RPM já é bem mais lá em cima, tá? Já bem acima dos 6.500 giros. Bom, mas e os carros com câmbio automático? É a pergunta que muitos devem estar fazendo agora. Os carros com câmbio automático já são programados pra fazerem as trocas das marchas dentro da rotação adequada pra ter o menor consumo claro e um desempenho dentro aí do esperado pra aquele tipo de motorização. Mas muitos deles têm a opção de você fazer as trocas manuais, né? Seja por aquelas pedal shifters junto ao volante ou até mesmo na própria alavanca. E quem define a troca é você mesmo que tá ali na condução. Bom, antes de finalizar, você já deve ter percebido que todo conta giros tem uma faixa vermelha lá no finalzão, né? Junto aos últimos números, né? Aquilo é pra te alertar que a faixa de giro naquela zona já é muito alta e muito perigosa pro motor. Por isso é que a maioria dos motores modernos já tem o chamado corte de giro, ou seja, por mais que você fique acelerando até o fim, o módulo eletrônico do motor simplesmente limita os giros pra evitar que você literalmente estoure o motor. Bom, nos carros que não têm essa tecnologia do corte de giro, o que acontece é a chamada flutuação das válvulas. Quando as molas ficam sem força pra fechar as válvulas antes que o eixo de comando dê uma volta completa pra abri-las de novo. Se isso acontece, as molas, válvulas e comando podem entortar, trincar e até quebrar. Você já deve ter visto isso em alguns vídeos da internet, né? Motores explodindo literalmente depois de um tempo de aceleração total. Olha esse exemplo aí, ó. Eita, mano! E aí, gostou dessa curiosidade de hoje? Comenta aqui embaixo se você já sabia o funcionamento das rotações por minuto e o quanto isso pode te ajudar a economizar combustível. Não esquece de deixar o nosso like bacaninho do Super Hiper Mega Master Blaster Plus Advanced, que eu sei que você adora também ajudar a gente aqui. E se não me segue ainda, é só clicar aí nesse vermelhinho inscrever-se no sininho do lado pra acompanhar tudo que a gente traz aqui toda semana. Lembrando que os membros oficiais do Instante Volante têm acesso a vários conteúdos exclusivos e muitos outros benefícios por apenas R$ 1,99 por mês. É muito baratinho pra você, não dói nada. E você não faz ideia o quanto ajuda este canal a sobreviver aqui na plataforma, tá bom? Dá uma olhadinha, clica aí em Seja Membro, você vai ver. É muito bacana, você vai se juntar a um time muito legal. E ainda vai ter o teu nome aqui em todos os vídeos do canal. Todos os vídeos no final, vai aparecer teu nome numa placa de ouro lindíssima. Tá bom? Combinado? Ó, e me segue também nas redes sociais, ó. Tá aparecendo pra você aí, o Instante Volante tá em todas, tá bom? Principalmente lá no Instagram. Todos os dias eu coloco muitas coisas bacanas, a maioria delas pra gente dar umas boas risadas, beleza? Pessoal, um baita abração, saúde e sucesso sempre! Tchau!